Música Encompanhando a festa da torcida do Palmeiras, todo mundo contando, galera, o décimo campeonato, vamos mostrar como foi para o Jornal 1, vamos ver comemorando, feliz. O que você achou do décimo campeonato? O que? O que você achou do décimo? Meu, o Palmeiras é foda, né, caralho? Corinthians nunca vai chegar, Corinthians nunca vai chegar, caralho! Esse aí vai para o Jornal 1 sem palavrão. É filmagem para o Jornal 1, pessoal. É apertar esse aqui, né? Esse daqui. Demorou. Tá gravando. O cara do Maru, Jornal 1. Vamos mostrar a festa do décimo campeonato pelo Palmeiras. Aqui a pessoa já comemorou, a menina, ó, com a bandeira, ó, comemorando, ó, pessoal feliz. Vamos mostrar toda a festa, a torcida contente, ó. É três. Um, dois, três, dois, três. Seis, 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 seis. Esse já tá para o lado do Cotitá. Seis, 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 seis. O que você achou da festa? O que você achou da festa? Tá sensacional. Tem visto o meu funk, ó. É nóis, é Dekka, caralho. Bombeiro, 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 bombeiro... Bombeiro, 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 bombeiro. Bombeiro, bombeiro, bombeiro... Bombeiro, saindo da cozinha, mostrando aqui, a festa da torcida. Torcida que canta e vibra O nosso país é de ver Quem sabe ser brasileiro O que quer da sua vida Palmeiras, 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 Palmeiras A vitória do Vasco, Palmeiras, o campeão Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, que festa linda Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras O que você achou da vitória do Palmeiras? Sim, seu nome Bárbara, sensacional Vai Palmeiras, caralho Gostou da vitória? Graças a Deus Vai Palmeiras Eu já vejo que vocês estão comemorando É campeão, caralho Cara, você não pode falar palavrão, mas tudo bem Hoje merece Hoje pode, vai Hoje pode, foi campeão Obrigado, meu amor Vai Palmeiras Vão acompanhando a festa aqui, Palmeiras! Acompanhe tudo pelo Jornal 1, valeu! Palmeiras, essa ideia de campeão, mostrando aqui a festa da torcida. Torcida que canta e vira! Acompanha tudo pelo Jornal 1, o Jornal 1, o campeonato branco, Palmeiras! Quem sabe ser brasileiro, você canta a sua vida! Palmeiras, 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 Palmeiras! A vitória do Vasco, Palmeiras, esse campeão! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Que festa linda! Palmeiras, esse campeão! Que festa linda! Palmeiras, esse campeão! Que festa linda! Que festa linda! Vou te perguntar! Palmeiras, esse campeão! Topio Brinter, esse campeão! Que festa linda! Que pelo povo valeu! A festa da torcida do Palmeiras, o que você achou do DECA campeonato? Ótimo! Muito bom! Co beição! Malóquia! Coi do Brasil! Nós estamos acompanhando as minutonas em Emmanuel, boa festa! Valeu! 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 a torcida do Palmeiras com 10 campeonatos. Eu também vou comemorar o nosso primeiro campeonato. Vai, olha. Ricardo Marujo, o que você achou da vitória do Palmeiras? Seu nome. Bárbara, sensacional. Vai, Palmeiras, caralho! Mostrou da vitória? Mostrou? Graças a Deus. Vai, Palmeiras! Eu já vejo que vocês estão comemorando. É campeão, caralho! Você não pode falar palavrão, mas tudo bem, então. Hoje merece. Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode. Obrigado, meu amigo. Vai, Palmeiras! Vamos acompanhando a festa aqui, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Vem lá, nav mais. Amém. Caldeira! 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 Obrigado. O. 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 Alegrinha. Alegrinha no coração. O. 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 Alegria, alegría, alegría Alegria, alegría Alegria, alegría Legenda por Sônia Ruberti